A bichona aí ó, quer ser dono de pizzaria? Então aprende a encarar isso aqui sozinho e vai a luta e guerria, não é fácil, não tem funcionário, é ir sozinho para tudo. Quer ser dono de pizzaria? É muito fácil, só que você tem que estar preparado para você trabalhar sozinho, para você poupar o funcionário, para que você tenha um pouco de lucro, para que você aprenda a trabalhar primeiro, para depois, quando você estiver bem, estiver estabilizado, aí você sim pode estar pensando em pôr funcionário. Mas esteja preparado para as dores de cabeça que vem, por isso que eu não tenho funcionário. Ah, mas você não pretende ter funcionário? Lógico que eu pretendo ter funcionário. Mas quando a minha pizzaria estiver vendendo bem, por enquanto, do jeito que está, eu e minha família conseguimos manter. A gente consegue se virar. Às vezes, às vezes, às vezes, em banana tudo. Mas é aí, onde você tem que ter garra, tem que acreditar que você pode fazer sozinho, e que você confia no seu potencial, para que você possa dar conta sozinho. É difícil? É. Acabar o seu sossego, você não tem mais sossego. Você trabalha triplicado. Tá? Você tem que estar preparado para tudo. Tudo, tudo. É acordar cedo para ir atrás de mercadoria. É vir cedo para a pizzaria. É adiantar a mercadoria. É preparar os insumos, cozinhar frango, cortar moçarela. Fazer massa na mão, se você não tiver maceira. Torcer para que venha as vendas, para você poder pagar as suas mercadorias. É, meu camarada, tá achando que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria encarando isso daqui, ó. Se fosse fácil, a maioria metia a cabeça de... Caía de cabeça aqui, ó. Metia as caras. As despesas são altas. O custo não é barato. Você tem que saber... É... Ver preço. Para que você possa ter uma margem. Para que você não feche no vermelho. Mas, sendo que vai ter dia que você vai fechar no vermelho. É aí... Que você tem que estar preparado com suas economias. Para que não venha o desespero. Imaginou? Você trabalhou. Você vendeu pizza. Você se dedicou. E no dia de pagar as contas, não tem dinheiro. Aí... É onde começa o desespero. De muitos... Eu, por enquanto... Aqui está se pagando. Ah, Toninho. E no dia que não estiver mais se pagando? É nessa hora que eu tenho minhas economias guardadas. Para esse eventual. Para que não me pegue desprevenido. Então, por isso que você tem que estar preparado. Para tudo. Se você tem 10 mil. Abre uma pizzaria com 5. Se você tem 20. Se você tem 20. Abre uma pizzaria com 10. Porque você vai precisar dessa reserva. Igual agora. Essa semana. Como é uma semana de feriado prolongado. Eu... Eu... Eu dobrei as minhas compras. Vou dar aqui um exemplo. Se eu costumo comprar 2 mil reais por semana de bancadoria. Eu comprei 4. Porque eu estou contando com esse feriado. Eu estou contando com as vendas. Ah, Toninho. E se não vinha o que você esperou? Aí, eu tenho minha reserva. Para complementar. Porque vai chegar uma hora. Que vai estar estabilizado. Vai chegar uma hora. Que o seu comércio. Comece a trabalhar sozinho. Só que para isso você. Já comeu muita poeira. Você já ralou muito. Eu aqui. Eu tenho dívida aqui. Você acha que eu não tenho dívida aqui não? Eu tenho. Mas eu não vou pagar essas dívidas com a minha reserva. Eu vou pagar com o meu trabalho aqui. Aí vai chegar uma hora. Que vai zerar. E aí. É aonde começa a me sobrar alguma coisa. É aonde eu consigo respirar melhor. É aonde eu posso pensar em estar contratando alguém. Mas por enquanto não dá. Então por isso que eu sou pizzaiolo. Eu sou ajudante. Eu sou multifuncional. Eu sou tudo aqui. Não só eu como minha família. Eu sei dar uma paradinha agora. Rápida. Porque chegou o gás ali. Eu precisei parar para ir lá atender o rapaz do gás. Para poder continuar o nosso vídeo aqui. Tá bom? Mas é isso, gente. Muitas pessoas me procuram pedindo ajuda, pedindo algumas informações referentes de pizzaria, como é e tal. Muita coisa que eu falo é isso, mano. Esteja preparado, porque não é fácil. Outra coisa também que é péssima é você ficar dependendo de funcionários, sabe? Isso é um problemão. O bom mesmo é você aprender o básico, você aprender a fazer aquilo que você quer, para depois você iniciar o seu processo. Assim, você não fica na mão de ninguém. Ou, quando você tiver o seu funcionário e ele dá mancada, porque a maioria dá mancada, não é todos, não estou generalizando aqui. Você nunca vai ficar na mão. O primeiro que você já sabe. O outro aqui você não vai ficar dependendo dele a hora que ele soltar. Beleza? Então, tá aqui, ó. Minhas massinhas reserva. Minhas massinhas. Eu não trabalho com massa do dia, como muita gente já sabe. Eu uso esse saquinho por falta de espaço mesmo, que eu não tenho onde armazenar, então eu coloco nesse saquinho, para poder ficar bom e fica. Aí, agora aqui, fermentou, vai para a geladeira. Amanhã, com certeza, eu vou usar essas massas todas. Beleza, meu querido? Mas a mensagem é, se você quer abrir uma pizzaria, abra. Mas esteja preparado para o que deve é, porque não é fácil, tá? Não é fácil, mas também, se você tiver garra, determinação, persistência, você consegue. E muitos, muitos conseguiram. Assistiram ver os vídeos, me procurando para algum tipo de ajuda. Tem gente aí que começou do zero, na sua casa, hoje em dia está com a sua pizzaria, com os seus cinco, seis funcionários. E é isso, a pessoa teve garra, teve determinação e foi à luta. Como eu tomei aqui, estou indo, sabe? Está se pagando, não estou precisando tirar do bolso para nada por enquanto, mas a hora que precisar eu vou estar preparado para isso, tá bom? Então, pizzaria não dá dinheiro para o dia para a noite. Estude a sua região, né? Faça uma pesquisa aí de pizzaria, né? Para que você possa aí procurar um ponto estratégico. De preferência, ponto de esquina. Ponto de esquina, gente, trabalha por si só. Ter uma visão ampla, sabe? De todos os cantos. E a pessoa consegue ter um desenvolvimento muito bom, muitas vezes sozinho, né? Porque é um ponto de esquina e quando ele é bem visível, quando ele é bem clareado, assim, ele tem bastante iluminação, ele é bem visto, né? E isso aí desperta a curiosidade das pessoas, ainda mais quando é um ponto bonito, assim, bem iluminado. Aí chama bastante atenção, tá bom, gente? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? De poder, eu poder compartilhar com vocês aí esses momentos aí, né? Para mim aqui também é tudo novo, é uma experiência nova, sabe? Tem que administrar, tem que ser dono, tem que comprar, tem que vender, tem que acordar cedo, sabe? Acaba o seu sossego. E isso aí te motiva, né? Cada pizza que você vende no dia a dia, você é motivado, porque você está vendo que está fluindo ali o teu trabalho, né? O teu reconhecimento nas pessoas. E o que te deixa mais motivado ainda é quando a pessoa liga para falar que estava excelente, que é um produto de boa qualidade, sabe? E aqui eu tenho bastante feedback nesse sentido, as pessoas ligam, as pessoas elogiam, as pessoas mandam mensagem, né? E isso aí a gente termina fidelizando os clientes, sabe? Então isso aí vai motivando a gente cada vez mais, tá? Mas eu já tive dia aqui de vender três pizzas. Eu tive dia aqui de vender duas pizzas, né? Mas eu tenho o Beirute também, né? Que sai um pouco, eu tenho o Esfirra também que sai um pouco, né? Então, ontem mesmo saiu mais pizza do que Esfirra e Beirute, né? Mas tem dia que vende só Esfirra, então um vai compensando o outro. Então por isso que é bom você sempre ter algo a mais, né? Seja uma porção, seja um pastel, seja pizza, seja uma focaça. Produtos que agrega, né? Para que você possa segurar aquele cliente ali. Para que você não dê espaço para que ele procure em outros lugares, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então se você já gostou, você curte aí, você comenta, dá um joinha, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal aí para fazer parte da família Tomei Pizzaiura, tá bom, gente? Muito obrigado, vamos à luta, vamos às vendas, que a gente tem que trabalhar muito, tá bom? Não se esquece de me acompanhar também lá no Instagram, arroba pizza do profissional e lá no TikTok também, tá bom? Abraço, Tomei Pizzaiura.